No papel, militar da ativa não pode fazer greve nem manifestação político-partidária, mas na prática a teoria é outra. As Forças Armadas e o Ministério Público Militar fazem vista grossa em casos de bastante repercussão, num contexto em que o discurso de golpe ganha corpo, num contexto em que tem policial militar se organizando para participar de manifestação que tem como mote a ameaça às eleições, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. É dia do soldado, quando tradicionalmente tem uma solenidade no Palácio do Planalto, que dessa vez contou com o presidente Jair Bolsonaro ouvindo um discurso do comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Um discurso no qual o general falou em cumprir a sua missão constitucional e em garantir a tranquilidade e a estabilidade da nação. 25 de agosto também é o dia em que veio à tona a rapidez com que o Ministério Público Militar avaliou dois casos em particular, envolvendo o general da ativa do Exército Eduardo Pazuello e o tenente e brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o comandante da aeronáutica. Uma reportagem publicada nesta quarta-feira no jornal Folha de São Paulo revela que os promotores arquivaram em menos de um mês os casos que apuravam se atos políticos praticados por Pazuello e Batista Júnior se enquadravam como crimes militares. No caso do comandante da aeronáutica, os promotores analisaram uma série de endossos e compartilhamentos de publicações nas redes sociais em apoio a Bolsonaro e suas pautas. Isso lembrando que Batista Júnior assumiu a aeronáutica em março, depois de uma crise militar que terminou com o Bolsonaro trocando o ministro da Defesa e os três comandantes das Forças Armadas, algo que não acontecia desde os anos 70. Já o caso do Pazuello é mais conhecido e aconteceu em 23 de maio, durante um passeio de motocicleta promovido pelo presidente e seus apoiadores. Pazuello, um minuto, Pazuello. Fala, galera. Eu ia perder esse passeio de um outro de jeito nenhum. Tamo junto, hein. Tamo junto. Parabéns a vocês, parabéns pela galera que tá aí prestigiando o PR. O PR é de gente de bem. O PR é de gente de bem. Abraço, galera. Se ouviu aí o Pazuello discursando pra uma plateia bolsonarista em cima de um carro de som. O general foi ministro da Saúde do Bolsonaro durante dez meses e a sua má gestão da pandemia de covid o pressionou em diversas frentes. Ele é alvo de investigações na Justiça Comum por improbidade administrativa, tá sob os holofotes da CPI da covid no Senado e é um dos rostos que ligam o desastre que que foi o combate à covid-19 pelo governo federal às forças armadas. Com a crise sanitária, os indicadores econômicos se deteriorando e as suspeitas de corrupção na compra de vacinas, os níveis de aprovação ao Bolsonaro caíram pro seu pior nível desde que ele assumiu a presidência. Então, o presidente passou a participar de passeios de moto, as chamadas motociatas, com seus apoiadores em diversas partes do país. Nessa do Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras delas, o Pazuello participou. E participou ativamente, como se ouviu. A ouvidoria do Ministério Público Militar recebeu denúncias de cidadãos tanto sobre os tweets do Batista Júnior quanto sobre o discurso do Pazuello na motocicleta. Essas denúncias foram convertidas em procedimentos preliminares e as duas foram arquivadas em menos de um mês. O procurador-geral da Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, engavetou os casos sem nem mesmo pedir qualquer diligência. Ficou por isso mesmo. O exército já tinha livrado Pazuello de um procedimento disciplinar, pouco depois do discurso dele no ato a favor do Bolsonaro. A nota, que tornou pública a absolvição do Pazuello, foi assinada pelo comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e é bem curta. Diz apenas que, abre aspas, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Além disso, o exército conferiu um sigilo de 100 anos ao procedimento disciplinar contra o Pazuello. A menos que esse sigilo seja revertido mais para frente, nenhum de nós vai saber como aconteceu essa absolvição do Pazuello ou como tramitou o processo. O procedimento disciplinar contra o Pazuello dizia respeito à violação de dois dispositivos. Um dos dispositivos era o artigo 45 do Estatuto dos Militares, que proíbe a participação em manifestações coletivas sobre atos de superiores ou de caráter reivindicatório ou político. O outro dispositivo transgredido seria o artigo 57 do Regulamento Disciplinar do Exército, que diz que é proibido ao militar da ativa se manifestar publicamente, sem estar autorizado, sobre assuntos de natureza político-partidária. Se fosse punido, a pena do general poderia ser desde uma advertência, a mais branda delas, até a prisão em unidade militar, com licenciamento compulsório e exclusão do quadro do Exército, a mais grave. No que diz respeito aos procedimentos que foram arquivados pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, tanto o Pazuello como o Batista Júnior se enquadrariam no artigo 324 do Código Penal Militar, que fala, de forma genérica, do desrespeito à lei, regulamento ou instrução. No caso, seria o desrespeito aos regulamentos que a gente já citou, o Estatuto dos Militares e o Regulamento Disciplinar do Exército. A leniência tanto do Ministério Público Militar quanto das Forças Armadas contra oficiais que praticam atos políticos acontece num contexto em que se fala muito de ruptura democrática no Brasil. Um contexto no qual o presidente da República pediu a abertura de um processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, algo inédito, em que esse presidente ameaça seguidas vezes às eleições de 2022 e no qual seus apoiadores defendem a dissolução do Supremo e do Congresso. Um contexto no qual protestos bolsonaristas, marcados para 7 de setembro, também devem levantar essas bandeiras e contar com a presença de manifestantes que, em teoria, não podem se manifestar politicamente. Policiais militares da Ativa. Na segunda-feira, dia 23, a maioria dos governadores do Brasil assinou um compromisso afirmando que as PMs vão continuar agindo de acordo com a Constituição. Os governadores são os chefes das PMs. E esse compromisso foi firmado porque, ao menos em três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, há registros de policiais convocando seus colegas para a manifestação de 7 de setembro. Em São Paulo, o governador João Dória, antigo aliado e atual opositor de Bolsonaro, afastou um coronel responsável por comandar 5 mil homens no interior do estado, que estava chamando amigos para os atos. O deputado bolsonarista coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, que é um político que fez carreira na corporação, disse que há pelo menos 50 ônibus alugados com a ajuda de comerciantes para policiais virem do interior para a Avenida Paulista, para essa manifestação de cunho golpista. Segundo a Constituição, as polícias militares são forças auxiliares e de reserva do exército, mas subordinadas aos governos dos estados, assim como as polícias civis e os corpos de bombeiros militares. Para os seus integrantes da ativa, valem praticamente as mesmas regras do que para os militares. Praças e oficiais não podem se sindicalizar, fazer greves, filiar-se a um partido, participar fardados de manifestações político-partidárias, nem usar as redes sociais usando farda, distintivos, insígnias ou designação hierárquica para expor preferência política ou ideológica. Mais recentemente, a gente tem acompanhado muito uma discussão sobre a politização das polícias no Brasil. Não faz muito tempo, a gente teve um motim policial muito impactante aqui no país. Em fevereiro do ano passado, 2020, várias cidades do Ceará enfrentaram rebeliões de agentes da segurança pública. O ápice desses atos foi quando o senador Cid Gomes tomou um tiro depois de investir com uma retroescavadeira contra um grupo de policiais amotinados em Sobral, seu reduto eleitoral. Em março de 2021, teve outro caso que chocou o Brasil. O PM baiano Wesley Soares Góes entrou num surto psicótico e foi abatido depois de atirar contra as policiais no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador. Isso depois de passar quatro horas no local, fardado, com o rosto pintado de verde e amarelo, gritando palavras de ordem desconexas e dando tiros para o alto. Nessa época, o Brasil passava por um dos momentos mais graves da pandemia e governadores começavam a apertar medidas de isolamento social de novo. Depois desse episódio em Salvador, deputados bolsonaristas começaram a instrumentalizar a tragédia em prol da pauta anti-isolamento. Uma pauta que é defendida pelo Bolsonaro. Eles diziam que o soldado Wesley se rebelou contra ordens para garantir o isolamento social. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada Bia Kicis, chegou a estimular um motim nas redes sociais, conclamando a PM da Bahia desobedecer as ordens do governador Rui Costa, do PT. Policiais foram à porta do hospital para onde o Wesley Góes foi levado, fazendo uma manifestação em prol da greve. Mas o motim acabou não acontecendo. Na época, nós aqui do Durma falamos com a Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para entender a situação da politização das polícias. Ouve só o que ela disse para a gente no episódio de 29 de março. A gente vem vendo uma politização muito intensa das forças policiais no Brasil. Se as polícias são o braço armado do Estado, as forças responsáveis pela manutenção da ordem e da segurança, elas também podem ser uma ameaça na medida em que estão alinhadas a governos autoritários. E é isso que vem acontecendo e é assim que elas vêm sendo instrumentalizadas. Isso ocorre de diferentes formas, seja pelo envolvimento de diferentes policiais com a política, e aí muitas vezes eles vão para a política simplesmente com esse objetivo de defender pautas corporativistas que não necessariamente representam melhores condições de trabalho e tampouco melhores condições de vida para a população. Isso ocorre por meio da politização das associações policiais. Vamos lembrar que talvez se não fosse o início da pandemia em março do ano passado, não só o Estado da Bahia teria sofrido com motins de policiais, especialmente da Polícia Militar, mas Espírito Santo também estava numa negociação muito tensa. salarial, Paraíba estava numa negociação. Em Minas Gerais, vamos lembrar que o Zema deu um aumento impossível, inclusive de ser cumprido, para os policiais com medo de que a Polícia Militar parasse. Então, no limite, as forças policiais podem fazer qualquer governador refém. Diante do cenário atual, com ameaças redobradas de golpe e notícias de participação de PMs nas manifestações de 7 de setembro, a gente perguntou para especialistas em forças armadas como essa impunidade de oficiais como o general Pazuello e o comandante Batista Júnior podem ser recebidas pelos policiais. A Anais Passos, que é professora de ciência política da Universidade Federal de Santa Catarina, disse que pode haver uma relação direta entre essa leniência e liberalidades indevidas de policiais. A decisão de arquivar a investigação contra o Pazuello acontece num ambiente mais amplo, que é o da degradação do controle democrático sobre os militares e da politização de muitos oficiais, tanto da ativa quanto da reserva, das três forças. E a gente sabe que Forças Armadas é uma instituição altamente profissional baseada na hierarquia. Eu diria mais profissionais que as próprias PMs, pela natureza da sua função princípua, que deveria ser a defesa nacional. Então, se a gente já observa essa deterioração na hierarquia e na disciplina dentro das Forças Armadas, o que diremos do caso das polícias militares, que são agências estaduais, então não possuem o mesmo grau de coesão que as Forças Armadas, estão em contato constante com a população e, portanto, ainda mais suscetíveis, mais influenciáveis ao contexto político geral. Você ouviu aí a Anais Passos. Já a Ana Penido, que é pesquisadora do Instituto Tricontinental e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Universidade Estadual de São Paulo, ressalta que a justiça militar é bastante leniente com oficiais de alto escalão, mas não necessariamente com membros de patentes mais baixas. A primeira mostra que a justiça militar é muito bacana com as altas patentes, mas esse fenômeno não se repete com as baixas patentes. Então, as polícias e mesmo soldados não precisam contar com as benesses da justiça militar com a mesma força que generais, por exemplo, contam. Em geral, as pesquisas apontam para uma justiça militar punitiva para transgressões das baixas patentes. Ela conclui dizendo que é preciso distinguir o grau de contundência de manifestações políticas que estão sendo feitas por policiais. E com relação às polícias militares, eu acho que a gente tem um problema no Brasil, que é que elas têm uma dupla fidelidade. Então, assim como elas respondem aos governadores, elas também estão subordinadas às forças armadas hierarquicamente. Isso é um problema da legislação, desde que foi construído dessa maneira mesmo. Por isso que, em alguma medida, elas são militarizadas. Elas são entendidas como uma força de reserva das forças armadas. Eu acho que pode, talvez sim, estimular manifestações políticas, né? Vídeos, Twitter, YouTube, essas imagens. TikTok está usando muito, né? Eles têm feito isso muito. Mas a gente tem que separar o que são essas manifestações políticas, que também são contra o regramento disciplinar, do que a gente vem vendo também circular nas redes sociais no sentido de ameaças de invasão de prédios públicos, do próprio Supremo Tribunal Federal, a possibilidade dessas pessoas irem armadas para participar de manifestações. Então, eu diria que são níveis distintos de crimes, todos eles, contra o Estatuto e a legislação militar. Essa foi a Ana Peneda. Ela vai numa linha parecida com a do sociólogo Arthur Trindade de Maranhão Costa, da Universidade de Brasília. Ele disse ao Nexo, em janeiro, que as polícias são usadas como instrumento político pelo Bolsonaro, que tem capacidade para incentivar greves e provocar o caos. Mas que as polícias não são suficientes para um golpe de Estado. Aspas para o Arthur Trindade. Policiais não dão golpe. Por quê? Porque não tem tanques. Quem dá golpe é o exército. Fecha aspas. O Senado aprovou a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um segundo mandato até 2023. A redatora, Isabela Cruz, vai conversar com a gente sobre os rumos do órgão que fiscaliza e investiga políticos em Brasília. Isabela, o Aras chegou ontem para Sabatina depois de um período de bastante pressão. De onde vinha essa pressão? Como chefe do Ministério Público Federal, cabe a Aras fiscalizar a cúpula dos poderes, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros e os parlamentares do Congresso. É papel dele, portanto, pedir no Supremo a abertura de inquéritos, tocar essas investigações e, se for o caso, processar criminalmente essas pessoas quando há indícios de que elas cometeram crimes. Uma outra função que ele tem é de propor, ou pelo menos, de acompanhar ações constitucionais no Supremo contra leis ou atos do governo que violem, por exemplo, direitos da sociedade garantidos pela Constituição. Mas há muito tempo que Aras tem sido criticado por acadêmicos, analistas políticos e mesmo por membros do próprio Ministério Público, que o acusam de se omitir nessas funções para blindar Bolsonaro e aliados do governo em troca da recondução na Procuradoria-Geral ou mesmo de uma vaga no Supremo, onde, lembrando, tem um posto aberto atualmente depois da aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Então, os senadores e subprocuradores gerais aposentados, a Comissão ANES de Direitos Humanos, a Associação Brasileira de Imprensa, todos eles fizeram representações para que o Conselho Superior do Ministério Público Federal investigue Aras pelo crime de prevaricação, que, segundo essas comunicações, estaria ocorrendo por Aras deixar de exercer seus deveres funcionais por interesses pessoais. Os próprios ministros do Supremo também estavam pacientes com Aras. Vários deles, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, cobraram o Procurador-Geral em casos em curso no tribunal e Luiz Fux, presidente do Supremo, chegou a chamar Aras para uma conversa. Alexandre de Moraes também vinha tomando uma série de decisões que contornavam a inação de Aras e, basicamente, ignoravam a Procuradoria-Geral nos processos. Só que a pressão estava forte até ter um recuo justamente na véspera da sabatina. Na segunda-feira, Moraes e Toffoli afirmaram, em dois casos diferentes, que não há indícios do crime de prevaricação por parte de Aras. Mesmo com essas cobranças todas, a recondução do Aras foi aprovada com folga. 55 votos a favor e 10 contra no plenário. Por quê? Bom, em julho, quando Bolsonaro indicou a Aras para a recondução, eu falei com o cientista político Fábio Kersh, professor da Unirio, e ele já tinha nos lembrado de que é muito difícil o Senado barrar uma indicação do Executivo em geral, não só para a Procuradoria, porque no nosso presidencialismo o governo costuma ter apoio no Senado. No caso da indicação de um Procurador-Geral, então, os senadores calculam que não vale comprar uma briga contra alguém que pode denunciá-las futuramente, se for aprovado. E no caso de Aras, especificamente, a indicação também contou com amplo apoio no Congresso, porque de esquerda à direita, parlamentares veem o Procurador-Geral como um freio às operações anticorrupção, especialmente aquelas mais incisivas e midiáticas que ocorreram em gestões anteriores do Ministério Público, especialmente sob o comando de Rodrigo Janot, indicado por Dilma Rousseff. Nos dois primeiros anos de gestão, Aras mudou a dinâmica do Ministério Público e acabou com a história de criar toda uma força-tarefa para cuidar de casos específicos de corrupção, como aconteceu com as Forças-Tarefas da Lava Jato, a operação que começou em 2014 em Curitiba e depois não parou de crescer, né? Agora não tem mais Forças-Tarefas, mas sim GAECOS, os grupos de atuação especial de combate ao crime organizado. Vamos ver como eles vão trabalhar. Os parlamentares, pelo placar de ontem, endossam esse modelo do Aras. Valeu, Isabela. O texto dela já está no nexojornal.com.br. Duas potências estão se articulando para ocupar o vácuo geopolítico deixado pelos Estados Unidos no Afeganistão. Quem conta para a gente é o repórter especial João Paulo Charlu. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Falta um pouco menos de uma semana para os Estados Unidos retirarem seus últimos soldados do Afeganistão, o que vai acontecer no dia 31 de agosto. Mas antes mesmo de essa saída americana se completar, outros países já preenchem o vácuo geopolítico deixado pelos americanos. Há pelo menos cinco atores em posição de preencher esse espaço. Três deles são países do entorno direto do Afeganistão com interesse regional no jogo. São eles o Paquistão, a Turquia e o Irã. Outros dois são potências mundiais, a Rússia e a China. As duas potências, Rússia e China, já tiveram participação em conflitos ocorridos no Afeganistão no passado. A Rússia, quando ainda era a antiga União Soviética, emplacou um governo socialista no Afeganistão nos anos 1970 e em seguida conduziu uma guerra que durou dez anos em solo afegão, combatendo diferentes milícias locais, entre elas o Talebã e também grupos maoístas apoiados pelos chineses. Agora com a saída dos Estados Unidos, russos e chineses aparecem com interesses convergentes. Ambos querem criar pontes com o novo governo do Talibã, participando de grandes projetos de reconstrução do país e estendendo seu poder e sua influência nesse corredor importante da Ásia Central. De quebra, os dois reforçam o papel de antagonistas exitosos de uma potência americana que se retira, para dizer de uma forma simples, com o rabo entre as pernas, num fracasso militar que é tido como o novo Vietnã. O presidente chinês Xi Jinping conversou hoje, quarta-feira, com o presidente russo Vladimir Putin sobre o futuro do Afeganistão. Os dois se colocaram como líderes capazes de moderar o comportamento do Talebã, um grupo radical que se notabilizou durante sua história pela violação de direitos humanos e perseguição de opositores. Chineses e russos tinham recebido delegações do Talebã nos últimos meses, conforme se aproximava o início da retirada das tropas americanas do Afeganistão. As pontes foram construídas antes mesmo de o grupo tomar o poder. E agora é a hora de ver na prática o que Pequim e Moscou são capazes ou não de fazer, num contexto em que tantas potências já falharam no passado. Das manifestações políticas de militares e policiais, passando pela recondução do Procurador-Geral da República e chegando na articulação entre China e Rússia no Afeganistão, durma com essa. Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Ercoverde, participação de Isabela Cruz e João Paulo Charlô e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.